Música Olá, fazer uma radiografia detalhada da assistência social no país. Esse é o objetivo do Censo Suas. A novidade na edição deste ano é a inclusão de um questionário para as unidades que executam serviços para pessoas com deficiência e idosos com algum grau de dependência. Para falar sobre o assunto, convidamos Hugo Nunes. Ele é coordenador geral de serviços de vigilância social do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Olá, Hugo, seja bem-vindo à NBR Entrevista. Obrigada pela sua presença. Olá, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho do trabalho que é desenvolvido na área da assistência social. Bom, na saúde a gente tem o SUS, Sistema Único de Saúde, e na assistência social a gente tem o SUAS, né? Enfim, qual é o tamanho dessa rede, né? Como é que funciona esse sistema? É, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é um sistema descentralizado, participativo, que envolve todas as esferas administrativas, União, Estados, Municípios e Distrito Federal. é um sistema que tem um conjunto grande de serviços, benefícios tipificados, numa tipificação nacional de serviços socioassistenciais, é composta por uma rede grande de crasse, que fazem um determinado trabalho, portanto, prestam serviços de proteção social básica, os CREAS, que prestam serviços de proteção especial de média e complexidades, os Centro POPs, que atendem a população em situação de rua, entre outros. Então, a capilaridade é bem abrangente. É, está presente praticamente em todos os municípios do Brasil, hoje. E que tipo de serviço dentro da assistência social vocês desenvolvem? Então, é, há uma diversidade grande, né? Como eu estava falando há pouco, a gente tem alguns serviços que se encaixam na proteção social básica, né? Que são prestados nos CREAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social, que a gente costuma falar que é a porta de entrada do SUAS, né? Aí a gente atende famílias em situação de vulnerabilidade social, com insuficiência de renda, outras vulnerabilidades sociais também. Temos os CREAS, que são unidades que prestam serviços de maior complexidade, né? Portanto, já pertencente à proteção social especial, de média e complexidade. Aí a gente já trata, por exemplo, de questões de violência, situações de violência, violação de direitos, Então, sim, são muitos variados os... O sistema hoje, entre CREAS e CREAS, nós temos mais de 10 mil unidades, só desses dois tipos. Nesses dois tipos de unidades, também já estamos atendendo, anualmente, mais de 2 milhões de famílias em acompanhamento familiar. Bom, você falou em famílias em situação de vulnerabilidade, né? Esse é o público-alvo principal do SUAS? Sim, sim. Assim, de modo geral, grosso modo, sim. São todas as famílias que, por alguma questão de vulnerabilidade social, elas necessitam, né? Tem demandas por proteção social. E essas demandas são respondidas, então, pelo Sistema Único de Assistência Social, né? Bom, você falou em demandas, né? A atual rede, ela é suficiente? Ela consegue atender todas as demandas que chegam até vocês? Essa é uma boa pergunta, né? A gente... O SUAS é um sistema ainda recente, né? Um sistema que cumpriu esse ano 10 anos, né? Então, com certeza, ainda tem muitos desafios e muitas conquistas ainda pela frente. A gente sempre acha que pode fazer mais e melhor, né? E é sempre essa a nossa pretensão. Sempre fazer mais e sempre fazer melhor. Por isso é importante fazer esse censo, fazer esse levantamento. Exatamente, né? O censo se enquadra nessa lógica de a gente ter uma ferramenta, né? Que nos ajuda a avaliar essas ações e esses serviços que são prestados no âmbito da assistência social, né? E com aquela perspectiva mesmo de ir corrigindo rumos, identificar desafios, identificar conquistas, com essa perspectiva de aprimorar a gestão, aprimorar a qualidade dos serviços. Então, o que vocês avaliam nesse censo? Quais são os itens, os temas? Então, o censo, ele é organizado por um conjunto de questionários, né? Cada questionário diz respeito a um tipo ou unidades... Um tipo de unidade, perdão, ou um serviço, né? Então, temos um questionário específico para as unidades CRAS, né? Um questionário específico para as unidades CREAS, para as unidades Centro Pop, as unidades que prestam serviço de acolhimento, como você bem mencionou, esse ano temos a novidade desse serviço de proteção especial para pessoas com deficiência e adosos com algum grau de dependência e suas famílias, né? Temos também, depois mapeamos também as gestões municipais, as gestões estaduais, né? Da política de assistência social, os conselhos municipais e estaduais, ou tudo, são um conjunto de nove questionários. E o que é feito com esses dados, né? Quando vocês recebem todas essas informações, enfim, vocês estudam esses dados e procuram aperfeiçoar? Qual é o destino, né? Desses dados, desse levantamento? É, o objetivo é a gente conseguir produzir dados oficiais confiáveis, né? Que falem sobre a execução da política de assistência social no país, né? A partir daí, a gente usa esses dados, tanto a nível da União, né? No governo federal, para exatamente corrigir rumos, induzir a política, como também os estados e os municípios também se podem identificar com esses dados, usar esses dados também para eles próprios aprimorarem os serviços, né? Que prestam no âmbito dos suas. Então, o objetivo é esse, da gente ter em mente sempre, aprimorar o sistema, tanto a gestão como a qualidade dos serviços. Bom, desde 2007, esse trabalho vem sendo desenvolvido, né? O que que já mudou de lá pra cá? O que que a gente pode observar de evolução, de melhoria? Então, em 2007, ainda não se chamava, assim, Sussuas, não tinha ainda esse nome, era o formulário do CRAS, fizemos só a pesquisa, só com as unidades CRAS, né? De lá pra cá, a gente vem todos os anos inovando um pouco e sempre acrescentando um questionário a mais, sempre com o objetivo de mapear novas unidades, novos serviços, né? E começámos com apenas um questionário em 2007, e em 2010 já tínhamos o questionário do CRAS, o questionário da gestão municipal e estadual, depois em 2012 tivemos também o questionário específico para os serviços de acolhimento, para as unidades que prestam esse serviço, então todos os anos a gente tem vindo a aumentar esse número de questionários, por consequentemente o número de informações disponíveis, né? E isso tem revelado essa evolução, né? Essa materialidade que o Sussuas tem conseguido desenvolver nesse período, né? Desde 2005 pra cá. Bom, e esse ano a novidade, como você já reforçou aí, a história, né, das pessoas com deficiência e também os idosos, né? Esse é um grupo bastante atendido aí nos CRAS e CREAS, enfim, pela assistência social? É, ele é um grupo, esse serviço de proteção especial para idosos, pessoas com deficiência e suas famílias, ele é um serviço que ele é prestado em algumas unidades públicas, que a gente chama de centro-dia, mas existem muitas outras unidades no país, privadas, que prestam esse serviço e que a gente, com esse questionário, a gente pretende recolher informações sobre a sua estrutura, condições e dinâmica de funcionamento, quem trabalha nessas unidades, então a gente pretende recolher informações sobre essas unidades que prestam esse serviço. Até porque é conhecendo a realidade, né, que a gente pode propor mudanças e melhorias, né? É, a partir daí a gente identifica quais os serviços que são prestados, se precisa tipificar, questão de cofinanciamento ou não, de como estruturar esse cofinanciamento federal para essas unidades, então, assim, a gente usa essas informações para as mais diversas finalidades, né, no âmbito da gestão federal do sistema. Agora, Hugo, quem é que deve participar desse censo? Então, devem participar todas as unidades que são bastantes, CRAS, CREI, Centro Pop, Centros de Convivência, essas unidades que a gente falou que prestam esse serviço especializado para idosos, pessoas com deficiência e suas famílias, unidades de acolhimento, todas essas unidades que estão ativas no Cadastro Nacional do SUAS, que é o Cadastro SUAS, né, tanto as que recebem com financiamento federal, como as que não recebem, todas devem participar, a responsabilidade de responder ao censo é dos gestores municipais e estaduais, né, o censo, ele é preenchido através de um aplicativo online, né, construído em parceria com uma outra secretaria, também, do Ministério de Desenvolvimento Social e Combataform, que é a SAGE, a Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação, mais a nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Assistência Social, a gente elabora os questionários, elabora um aplicativo online, aí os gestores municipais e estaduais, eles acessam e fazem o preenchimento das informações. E esses gestores são obrigados, então, a preencher esse questionário do censo? Sim, sim. O censo SUAS, ele é regulamentado por decreto, essa é uma questão que às vezes ocorre, de município, unidade que não preenche, aí causa toda uma série de repercussões, porque não preenchendo o censo, a unidade, ela é inativada no Cato SUAS, com isso é cessado o cofinanciamento federal, além disso, a gente usa as informações do censo SUAS, para construir uma série de indicadores, no âmbito das metas de aprimoramento do Pacto do SUAS, por exemplo, também, em outra expansão de serviços e de cofinanciamento, acabam ficando de fora, então, assim, é muito importante o preenchimento do censo SUAS. Bom, e como fazer para preencher esse questionário? Enfim, tem que acessar a página do MDS, qual é o prazo que os gestores têm para fazer isso? Então, o censo SUAS, ele já está aberto, já temos quatro questionários no ar, o questionário do CRAS, do CREAS, do Centro Pop, dos centros de convivência, vão ser abertos ainda os demais questionários, isso até o dia 12 de outubro, a gente vai abrir todo o conjunto de questionários que compõe o censo SUAS, e até o dia 29 de novembro, é o prazo final para o preenchimento dessas informações. Após essa data, não é mais possível participar do censo SUAS. Então, tem ainda uma última semana, um período que vai até depois, até dia 6 de dezembro, que é o que a gente chama de um período de retificação, em que os gestores municipais, estaduais, conselheiros da assistência social, não falei aqui, mas a gente também tem um questionário específico para os conselhos municipais e estaduais da assistência social. Então, portanto, até o dia 6, é a última data, é o último prazo para preencher as informações do censo SUAS. Tá certo, então. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista, e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Will, e até uma próxima. Bem, outras informações sobre esse assunto no site do MDS. E para rever essa entrevista, basta acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia, e nos vemos no próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Sous-titrage Société Radio-Canada